Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim com mais uma ideia bacana, super legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito meus amores. Vou fazer aqui barras de chocolate recheadas de dar água na boca, tá bom? E vou mostrar passo a passo para vocês agora uma ideia super legal aí para o dia dos namorados. Então, vem comigo! Então, para a gente fazer o nosso chocolate, né? Nossas barrinhas, meus amores. Ó, nós vamos trabalhar com essas forminhas aqui dessa etapa, tá? Então, eu tô com essa aqui que é maior, ó, uma barra maior. Vocês compram na casa de festa, né? É da BWB. É a numeração dela é 9664, tá? Que é essa grandinha aqui. Ela é de 100 gramas. Essa barrinha aqui. Vamos ver, daí tem essa menorzinha aqui, ó, que dá para fazer duas barrinhas, tá? É da BWB também, e a numeração dela é 9697. É de 55 gramas. Ó, tá? Então, tá. Então, eu vou fazer aqui as barrinhas para vocês verem aí, né? Então, aqui eu já tô com o meu chocolate derretido. Derreti aqui chocolate branco e chocolate preto. Tá? Já derreti eles. E aí, é chocolate fracionado, tá? Vocês procuram aí fazer um chocolate bom, né? E existem várias marcas aí desse chocolate fracionado, que são chocolates bem gostosos, né? Então, eu comprei aquelas barras grandes. Nossas casas de festa também vocês encontram, tá? Então, eu vou começando aí fazer essa barrona aqui, para vocês verem. E ela é boa porque ela é duas partes, ó. Ela vem essa parte aqui e a parte do silicone, ó. Ela é bem fácil de trabalhar quando tem o silicone, tá? E é uma forminha pequena também, ó. Ela vem essa parte e mais as partezinhas do silicone, tá? Então, vocês procuram comprar dessa daqui, que ela é bem mais fácil de trabalhar. Então, vamos começar aí fazendo as nossas barras. Vou começar aqui, ó. Vocês vão tirar essa parte aqui, né? Do silicone e vamos colocando o chocolate aqui. E ela tem aqui uma marcaçãozinha. Não sei se dá para vocês verem aí. Ela tem aqui um risquinho, ó. Vocês vão colocar o chocolate até essa marquinha aqui, tá? E essa barrona aqui de chocolate eu vou fazer de prestígio. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ó. Meus amores, não tem problema se borrar assim, que depois o chocolate que ficar aqui borradinho, nós vamos utilizar ele novamente, tá? Então, vamos levar ele assim agora para a geladeira. Agora, vamos fazer as barrinhas menores, né? Vamos tirar aqui essa parte. Essa daqui. Então, aqui, eu vou fazer assim, ó. Aqui também, tá? Meus amores, tem aqui uma marquinha aqui, ó, certinha, que é até onde vai o chocolate, tá? Vocês vão colocar. Então, esse aqui eu vou fazer diferente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse aqui eu vou fazer... Esse aqui, essa barrinha eu vou fazer de óleo e essa daqui eu vou fazer de maracujá. E aí, eu coloco também aqui o chocolate branco. E aí, eu vou fazer de maracujá com o chocolate preto. E aí, eu misturo os dois chocolates aqui. E aí, eu misturo os dois chocolates aqui. E aí, meus amores, nesse outro aqui, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui um pouco de chocolate branco. E aí, eu vou pegar essa misturinha aqui, ó, para atingir o chocolate, tá? É próprio para chocolate. Esse aqui é amarelo. É um corante, meus amores, próprio para chocolate, tá? E aí, eu vou pegar um pouquinho só desse corante aqui, ó. E vou colocar aqui, misturar nesse chocolate aqui, ó. Ó, tá ficando amarelo, ó. E vou colocar aqui, ó. 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 E junto aqui, põe o... O branco. E mistura mais um pouco do amarelo. Não tem problema se borrar, tá? A forma. Mais um pouquinho desse branco aqui. Aí, agora a gente vai... Fechar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Um siliconezinho. E vamos apertar aqui o nosso chocolate. Não tem problema se borrar, né? Olha que lindo que fica, ó. Agora é só levar na geladeira. Enquanto vai gelando lá o nosso chocolate, meus amores, vou fazer aqui também, ó. Com essa forminha aqui de acetato, do alfabeto. Vou tá aí fazendo o chocolate também, né? De letrinhas. Pra gente tá decorando nossa barrinha, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, num saquinho, coloquei chocolate branco aqui. Pra tá fazendo, né? Então, vamos colocar aqui. Opa! E vai pra gelar agora. Estou com essa forminha aqui de coração, ó, meus amores. Da BWB também. A numeração dela é 25. De coraçãozinho, ó. Vou fazer aqui também um coraçãozinho. Vou dar uma batidinha pra tirar o ar. As molhas de ar que ficam, né? E, ó, agora é só levar pra gelar também. Aqui, ó, meus amores. Quando ela ficar, assim, bem opaca, assim, ó. Dá pra vocês já tirar da geladeira, tá? Agora vamos rechear. É só tirar essa parte de cima. E retirar do silicone, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó. Só inteirinho, ó. Bem delicadamente, né? Ó, essas rebarbas aqui de chocolate, ó. Dá pra tirar. Depois a gente vai aproveitar, né? Dá pra despejar ali e levar um micro-ondas de novo pra derreter daí, né? Que não se perde nada, né, meus amores? Aí, agora vamos rechear. Vou só tirar essas... Essas rebarbinhas aqui que fica. Aí. Ó, como é que fica, né? Agora vamos aí tá recheando, ó. Já deixei o recheio prontinho aqui também, ó. De prestígio. De coco, ó. Então, vamos colocar aqui. Vamos rechear aí a nossa barra, né? Deixar ela bem recheada, ó. Tá bem recheada. Agora vamos voltar aqui com o chocolate. E... Está dando pra vocês verem aí? Acho que é melhor deixar aqui, né? Aí vocês veem melhor. E vamos agora fechar a nossa barrinha. Só ir colocando assim, espalhando. Bem a chocolate. Agora vamos levar a geladeira de novo e vou tirar aquelas outras pra gente estar recheando. Aqui, ó. Meus amores, também já estão prontos. Agora vamos tirar essa parte aqui, né? Pra gente rechear. Vou tirar o silicone com calma, né? Calma, né? Aí, ó. Esses aqui não tem problema, tá? Que sobram aqui, a gente pode utilizar, né? Ó. Vamos tirar essa daqui. Aqui. Ó como ela sai inteirinha, ó, meus amores, ó. Tá vendo, ó? Sai inteirinha. Aí, deixa aí. Essa baguncinha. Mas chocolate mesmo, ó lá. Faz uma baguncinha, tá? Mas no final, tudo fica certo e tudo fica gostoso, né? Vocês vão ver só, ó. Tá? Agora vamos rechear. Eu tô aqui com o meu recheio, ó. Que eu fiz, meus amores, do maracujá. Maracujá. Tá vendo, ó? Com pedaços de chocolate. E aqui, é bolacha óreo. Tá vendo, ó? Pedaços de bolacha óreo. No meu recheio aqui. Vamos, então, rechear, né? Bem recheadinhas, olhem, meus amores. Agora é só fechar. Vamos fechar. Vou botar o chocolate assim, ó. E espalhando, ó. Colocar mais um pouco de chocolate. Já fechadinhas, olhem, meus amores. Agora é só levar pra geladeira. Aqui, ó, meus amores. Fiz também coraçãozinho preto, ó. Naquela forninha lá, ó. Já aproveitei, já fiz dois pretos também. E aqui é a letrinha, ó. Te amo. Tá vendo? E agora eu vou fazer umas decoraçãozinhas aqui em cima desse coração aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Um coraçãozinho branco, ó. Vou pegar aqui o chocolate preto. Molhar essa minha faca aqui. E vou fazer uns risquinhos assim, ó. Olha que bonitinho. Vamos colocar aqui pra secar. E agora, no chocolate preto, vou fazer os risquinhos de branco. Olha aqui, ó. Que graça, né? Vamos ver agora, né? Tirei da geladeira. Vamos tirar ele aqui, ó. Ele já sai inteirinho, ó. Olha aqui, ó, meus amores. Que maravilha, né? Olha. Certinho, ó. Se ficar algumas rebarbinhas aqui, é só tirar, né? Olha que lindo. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Certinho. Olha que ficou certinho. Agora nós vamos decorar ele. Então, pra gente colar, né? As nossas decoraçãozinhas. É só colocar chocolate, meus amores, que já cola. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o chocolate. Vamos colocar esse coração aqui. Vamos pegar agora, nesse letrinha. Colocar um pouquinho ali. De chocolate, né? Agora, as outras barrinhas, ó. Vamos desenformá-las. Elas já saem inteirinhas. Olha aqui. Que coisa mais linda, meus amores. Ó. Deixa eu pegar essa aqui do maracujá, ó. Que lindas, ó. Vocês estão vendo, ó, hein? Então, vamos decorá-las também. Aqui, ó. Coloquei um coraçãozinho. E nessa outra aqui. Aqui, ó. Coloquei dois coraçõezinhos. Agora, meus amores, é só embalar. E daí, já está pronto, né? Então, vamos embalar as nossas barrinhas. E daí, já está pronto. Então, olha aqui o resultado final. Que graça que fica aí, meus amores. Olha. Que eu coloquei nessa caixa aqui. Bonitinho, né? Vocês viram ali eu embalando ele no saquinho. Coloquei um papel de seda. E esse barbante aqui. E esse adesivinho aqui, ó. Que bonitinho que fica, ó. Que graça, né? E esse outro aqui, eu só embalei, meus amores, num saquinho plástico. E coloquei essa fitinha aqui, olha que graça. E essa outra barrinha aqui, eu nem embalei, que eu vou cortar pra vocês verem, tá bom? Essa aqui é de recheio de maracujá. Olha aí, ó. Olha aí, ó, meus amores. Que graça. Quem que não quer ganhar agora no dia dos namorados uma lembrança assim, hein? Que lindo que fica, né? Ó. Dá pra fazer aí, pra vender agora também. Para o dia dos namorados, hein? Ganhar uma rendinha extra. Que beleza. Vale muito a pena, né? Vocês viram aí, ó. Não é difícil, é fácil de fazer e fica lindo. Bem artesanal, ó. Vou cortar esse aqui, ó, pra vocês verem. Como que ela ficou, né? O recheio de maracujá. Tá vendo? Nós vamos cortar ela agora aqui, ó. Que vai dar pra vocês verem melhor. Que delícia, hein? Bem recheada, ó. Que gostoso, né? Meus amores. Que fica, ó. Que maravilha, hein? Ó. Então, meus amores, gostaram aí dessa dica? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aquele like, comente, compartilhe. E você que não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve aqui no canal pra fazer parte do meu dia a dia. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau!